E aí, galerinha, beleza? Eu sou o Nightwolf e hoje voltamos com o Kenshi. Pessoal, desmontei os muros dessa merda e assim, minha base tava bugada, mano. Tinha quatro grupos de caravana aqui, tava lotado de gente, olha aqui. Um aqui, indo embora, agora tá indo embora. Outra aqui, tem um aqui perdido e tem mais um indo embora pra cá. Olha lá, ó. Gente, tinha muita gente na minha base. Eu falei, mano, eu comecei a ver e falei, mano, por que tá lotado assim de cara aqui? Aí eu falei, ah, deve ser por causa dos muros, tá ligado? Aí eu falei, ah, deixa eu arrumar essa merda desse muro logo, porque já me encheu o saco também, tá ligado? Então, pessoal, deixa o like aí pra ajudar, tá? Compartilha, se inscreve no canal, né? Deu uma diminuída aí, às vezes, visualizações, né? Do canal, da série de Kenshi, dos likes também, né? Mas continua ajudando aí, vamos indo até onde dá, tá? É, seguinte... Vamos construir essa merda desse portão de novo. Murão defensivo. Agora... Ao contrário, né? Peraí, peraí, peraí. Ele não tá ficando, gente. Ah lá. Ah, já sei. Porque o portão também tá errado. Então, peraí. Vamos montar. Então, o que a gente faz? Vamos pegar aqui primeiro. Eu acho que é isso, né? Muro defensivo. Deixa eu girar aqui, é melhor? Agora sim, hein? Vou fazer um negócio mais legalzinho. Peraí, 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 peraí. Caramba. Aí. Agora sim, agora vai. Essa parte que eu não quero deixar tão grande, não, ó. Ué, por que que não tá grudando o portão? Tá errado? O portão tá ao contrário, gente. Também isso aqui. Oh, meu Deus. Nightwolf. Tudo bem. Confirmar. Deleta essa merda. Que saco, mano. Até o portão tá errado. Caralho, Nightwolf. Ah, o portão tá errado porque eu já... Porque eu fiz errado, né, caralho? Ah, peraí. Aponta pro inimigo. Por que que eu não consigo construir aqui? Aí, tá apontando pro inimigo, mas... Terreno, né? Tudo bem. Flechas azuis apontam para fora, tá? Aí. Oh! Beleza. Vamos continuar com o muro. Agora vai essa merda, gente. Agora vai. Ó, tá vendo que eu tô fazendo um pouquinho menor? Pra não ficar tão gigantesco também. Só que aqui, como o pessoal trabalha com a pedra, eu tenho que fechar, né? Era aqui? Bem, eu acho que sim. Ah, é o Bip que trabalha. Eu tirei o Bip. Aqui eu tenho que fechar também. Necessariamente não precisaria fechar, mas... Tem que fechar, né, gente? Peraí, 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 peraí. Vamos dar a volta certa, porque tá dando pro bug. Aê, mano! Uma pequena bugadinha aqui, ó. Tá velho. Bugou legal aqui, mano. Só porque eu coloquei tudo reto. Que saco. Caramba! Agora vai essa merda, gente. Boa! Vamos lá, trabalhadores. Nightwolf, cara. Todo mundo trabalha... O Nightwolf tem trabalho pra fazer, hein, mano? Seguinte, pessoal. Cadê a Lilian Teixeira? Ela já tá aqui com a gente, tá? Consegui trazer o robô aí pra casa. Deixei o Ricanha morrer, porque eu não aguentava mais aquele bicho chato. O jogo já é trampo. Aí ficava toda hora com o Ricanha enchendo o saco, mano. Deixei morrer, tá, gente? Não aguentava mais. Sinto muito. Mandei o pessoal lá pra... Pra cá comprar. Ver se eu acho... Canhamo, tá? Junto aqui, ó. O pessoal falou que aqui na... Aqui tem bastante, né? Rachixe também. Então vamos lá. Ó, tem bastante mesmo. 28. Era o que eu precisava. Palha-trigo não tem. Ó, mas comida tem. Pra comidinha aqui, né? Pra gente. Ahn... O que mais que eu posso comprar? Acho que é só. Nossa, eles vendem também bastante arvore. Ia ser interessante mesmo montar a base no... E agora... Vamos pegar mais uma aldeia? Puta, tá lá do outro lado, velho. Só se a gente... Se a gente foi de merda, hein, mano. Quem que tá bem forte aqui? Os dois. Lorde Caio tá bom também. Acho que dá pra aguentar. O Kurayami. Não, dá pra gente ir, sim. Dá pra gente ir. Só os dois aqui que é meio novato, tá? O Bip tá bem... É, o Bip também é novato, né? Esqueci do Bip. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos lá pra Tubarão. Eu aproveito e vejo se tem alguém pra recrutar, tá? Então vamos aqui, ó. Linha reta. Vamos pela sombra, hein, gente. Cuidado. Certo? Fiona. Eu trouxe canhama com a Fiona. Eu já até fiz depósito aqui. Vem cá, Fiona. Rapidão. Você já tá quase curada. Ué! Você já guardou, Fiona? Ah, guardou. E já plantaram. Cadê? Cacto. Canhamo. Ah, plantaram. Boa. O Nero também plantou o dele, que ele comprou. Plantou. Servo inferior, pessoal. Vocês viram aí na última gameplay, né? Que a gente tinha pegado. Consegui trazer ele de volta aí, ó. São em salvo. Só que, mano, eu achei zoado. Pera aí. Será que tem que passar tempo restante? 48 horas? Será que tem que esperar passar o tempo? Aí, tá ligado? Pra mim conseguir colocar o nome nela? Não sei. Por que, mano? Ficar como servo inferior? Puta que pariu, né? Eu espero que sim. Vamos tirar essa roupa velha dela. Né? Quando der, a gente já leva pra vender. Tá? Por que tá no primeiro andar? Não tava mexendo em nada. Certo? Ela vai ficar... Com sabre, tá? Com sabre. O que ela era com sabre? Só que eu quero sabre... Cadê o sabre? Sabre, sabre... Esse corta-cavalo aqui é bom pra ela, hein? Pode ser esse sabre aqui, ó. Vai. Só menos dois? Gente, pra que... Meu Deus. Vamos ver se a gente consegue colocar uma roupinha nela. Parece um escravo, 70%. Ah, é? Por quê? Por que parece um escravo, 70%? Eu tirei a roupa. Eu tenho que usar um disfarce pra mudar isso? Bugado, mano. Eu quero deixar ela bem levinha, tá? Então, eu acho que... Nada do que tá aqui eu vou pôr nela. Ela vai ficar pelada por enquanto. Não, peraí. Tem uma calça boa aqui, né? Cadê aquela grade alta? Eu já coloquei alguém? Usa esse trapo por enquanto. Mas, mano, mas que saco. Puta que pariu. Tá. Usa isso aí. 60%. Tipo, eu teria que usar um disfarce. Mas tá, como ela vai ficar aqui só na base... Isso já vai ser consertado nela, tá? Vamos esperar os dias passar. E aí ela fica de boa. Deixa eu pegar aqui pra ela um curativo. E um negócio de robô. Deixa eu gastar isso aqui, que a gente quase nunca usa. Deixa eu ir com ela. Pronto. Então, por enquanto, ela fica na base aí. Tá de boa. Né? Eu não sei o que ela pode fazer aqui pra ajudar. Talvez mexer com a água também, que nem o Bip. Porque... Quem que tá lá? Que mexe com a água? Acho que é o Derek, não é? Ah, não. É o Carlin. Tá? Como o Carlin tá lá, então... Espero que eles cheguem em segurança. Já vamos pegar aqui já o... Os ninjas. Ela, eu vou treinar pra ninja, tá? Depois. Não, é... Eu vou treinar ela pra ninja mesmo, tá, gente? Mas, por enquanto, eu vou deixar ela assim. Aqui na base, até passar esse esquema aí. Né? Tempo externo de 47 horas. Acho que vou ter que mudar a aparência dela também, mano. Esse tempo restante... É pra mim fazer isso ou... Pra esperar passar? Pra esquecerem ela? Eu vou deixar pra ver, tá? Como eu não sei... Deixa nos comentários aí também, tá, gente? Cadê o Nero? Fiona? Ah, é. A Fiona tem esses itens pra guardar ainda. Vamos lá, Fiona. Depois a gente vende. Ah lá, o grupo na... Opa! Porrada aqui no Lorde Caio. Para aí, para... O que é isso aqui? É um Nomad? Tipo, debuiaram, né? Puta que pariu! Não acredito! Tá de sacanagem com a minha cara? Ah, mano. Que isso? Porra, Wagner! Você... Você... Cara, você é ancião. Levou tanta porrada assim de saranha lixo na cabeça? Ah, gente. Não acredito. É piada. Tudo bem, vai. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Não tem o que fazer, né? Não adianta reclamar. Ai, vamos descer lá. Vem. Vem, Fiona. Ué! De novo? Tá no andar de... Por que tá no andar de cima? O que eu tô fazendo de errado? Tá. Tá. Guarda isso aí pra vender depois. Isso aqui eu peguei pro pessoal. Tudo item bom. Isso aqui eu já vou deixar lá. Certo? Tamo juntando bastante, tá? Que a gente vai ter que usar muito depois. Então eu tô juntando bastante. Guarda isso aqui também. Tem três já. Jeffers, pega... Acho que você pode usar, será? Pode usar, Jeffers. Usa uma aí, cara. Nightwolf, você tem uma? Põe uma lá também. Ô, Nightwolf, é no seu cinto, parceiro. Não é na sua bolsa. Beleza? Como tá a construção aqui, ó? Tão construindo de pouquinho em pouquinho. Material a gente tem de sobra, tá? Então eles vão construir. Ó, 100. Eles tão usando o que tá no chão mesmo, parece. Vamos ver se vai melhorar bastante. A gente tá com o tributo, tá? Pra vir aqui. 17 horas. Vamos lá, volta lá. E aí, Wagner? Levantou? Porra, cara. Não faz isso não, mano. Você quebra a perna da gente. Levar sua porrada na cabeça, velho. Que exicada, hein? Meu Deus, mano. Seguinte. Coloca aqui os dois, ó. Pra provocar, cara. Senão a gente tá ferrado. Provocar. Tá? Vamos tentar segurar aí o... O múfalo. Com esse provocar. Eu vou andando com... Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Não posso esquecer dos dois, né? Vamos lá. Vocês dois vão para... Vamos continuar a exploração lá pra cima. Mas eu também tinha um item aqui pra pegar, ó. Vamos voltar pra cá. Aqui tem tempo pra pegar, tá? Watchers Ring. Ali, ó. Mais ou menos. Então vamos mandar os dois. Daqui a pouco nos encontramos de novo, hein, pessoal. Ele, por enquanto, vai ficar na base. Ela, né? Vamos ver se vai dar pra pôr nome, né? Espero que sim. Aê! Aguinha ferrou tudo. Essa parte aqui do mapa é bonitinha, né, mano? Essas montanhas aqui, ó. Eu não sei se tem alguma coisa aqui por cima. Se vocês sabem, aí deixa nos comentários. Eu não lembro. Podia achar uma aranha, não. As tartarugas, né? Ô, 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 ô! Aonde? 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 Tem que ficar ligeiro, velho. Porque se eu colocar passivo. Vamos deixar passivo. Porque, assim, pelo menos se atacarem, eles atacam. Porque eles não estão atacando, velho. Tem que deixar passivo. Senão eles morrem sem batalhar, tá ligado? Tipo, não tô nem aí. Ah, tem uma aranha entrei de mim? Deixa ela me bater. Vamos ver se vai resolver esse passivo aí, tá? Vou ter que ir caminhando com eles, tá, gente? O Raptor, ele é agressivo, né? Quando você caça ele, né? Se eu não me engano. Senão dá pra caçar a carne dele pra usar, né? Tudo bem. Ninja Monstro tá indo lá tranquilo? Ninja Monstro? Vamos ver. Já tá chegando em Watcherzinho já, ó. Praticamente. Certo? Aqui na base tranquilo. O Tributo já tá chegando lá? Ou não? Doze horas. Tem que ficar ligeiro, tá? Porque se você esquecer, eles pegam a comida e você nem vê. Se você não estiver lá olhando. Quem diria que ia voltar no Pântano, hein, galerinha? Puta, eu odeio o Pântano, mano. O lugar chato. Eu vou fazer uma quest, pessoal. Vou fazer o seguinte. Eu vou descer com a Fiona e o outro lá depois. Aqui, ó. Vocês falaram que aqui tem tal malucão lá foda. Eu vou lá pegar ele, tá? Chegamos em Tubarão já. Maravilha. Chegamos, chegamos, chegamos. Aê, mano. Chegamos nessa merda. Boa. Oh, peraí. Eu tô inimigo do... Eu tô inimigo do Sabujo? Putz, velho. Eu esqueci disso. Tô inimigo do Sabujo, né? Pra ferrar, né? Cadê? Pois é. Gente, vou ter que dar load, mano. Esqueci disso, cara. Peraí. É, deu merda. Não vai dar pra eu fazer nada aqui. Tentamos, né? Olha o Bip como tá forte, gente. O Bip tá forte, mano. Peraí, peraí, peraí. Peraí. O que é essa mochila aí? Caramba, hein? Deixa o download logo antes que dá merda. Gente, seguinte. Perdi um tempinho de gameplay, tá? Porque... É, só vou bem em cima lá da batalha. E eu tô voltando já com eles, tá? Já tô aqui, ó. Já chegamos. E agora eu trouxe o que precisava. Que é o canhão pra gente fazer essa plantação. E daqui a pouco eu vou lá de novo. Que aquele lugar ali é tranquilo pra mim plantar, né? Cadê, cadê, cadê? Não, vou deixar esse aqui nele. Carlin, pode ficar assim mesmo. Por enquanto podem voltar pro trabalho de vocês. Quem tem trabalho, lógico, né? Wagner, põe essa comida aqui, ó, pro pessoal. Pros bichos, né? Já ajuda. E por que que tá enchendo aqui de novo de... Cadê o tributo? De 15 horas, tá? Aí o Night Ops tá construindo aqui. Então aqui a gente já tem a de... Essa aqui é qual? De palha-trigo. Agora tem que focar em palha-trigo também. Ó, tô fazendo duas de canhamos, tá, gente? Ó, uma. Duas, tá? Essa aqui, ó, de canhamos já tá certo. Então quem que vai continuar aqui? Eu quero deixar um só mexendo com fazenda. Que é o Kang, né? Não, não é o Kang, não. É o Educraft, isso. O Cacto. Então o Educraft vai cuidar aí dos três. Ele já tá com habilidade alta em agricultura. Mas eu tô achando melhor pôr dois, né, mano? Então, beleza. Aí eu vou fazer o seguinte. Quando esse aqui estiver pronto, eu coloco outro personagem. E aqui também. Aí fica dois, né? Com agricultura. Um só não dá muito certo, não. Vai que morre. E aí? Tá começando a juntar de novo esse... Ha, olha! Ixi, mano. Esse cara gostou da minha base, velho. Esses Trader aí. Tudo bem. Não é tão ruim, não. Deixa eu falar aqui com... Pera aí. Eu coloquei pra fabricar mais itens. Vamos já colocar pra vender. Vem cá, Wagner Road. Vamos vender, gente? É bom que ele upa. E acho que eu mandei fazer também. Mandei. Inferior. Inferior grau comum. Prototipo. Tá. Agora o seguinte. Lord Kaio. Tem alguém aqui pra gente conversar? Que é o líder? Cadê esses líder? É tanto nele que a gente não acha líder, mano. Tipo, fica... Tá ligado? Cadê o líder de vocês, vagabundos? Meu Deus. Olha que saco, cara. Deixa eu olhar no mapa. Tem um bem aqui, ó. Por aqui, mano. Aqui? Acerte. Não! Esse é de bicho. Não é de bicho. É de item. Caramba, só tem de bicho agora. Picudo. Nunca mais quero ver, mano. Fera enjaulada. E aí, pessoal. Tomando uma breja aí. E aí? Vamos ver aqui os ninjas, como tá? Já chegaram onde eu mandei já, né? Já. Então é o seguinte. Onde que era a biblioteca perdida? Será que é aqui? Não, não é biblioteca perdida, não. É ruína do arsenal. Eu acho. Dá um save aqui, né? Pra não dar merda. Tá. Não, peraí. Não é ruína do arsenal, não. Então a biblioteca é perdida mesmo. É aquela lá. Será que é aqui que tem robô? Não, aqui eu olhei, né, gente? Olhei. Não é aqui. Tinha um lugar que eu fui que não tinha como ir, cara. Vamos aqui, ó. Pode ser aqui. Pode ser lá. Por que vocês não estão esgueirando assim? Mano, tem que chegar lá agora. Aproveitar que tá noite. Deixa eu ver como tá lá a base rapidão. Dá até uma aflição no coração, né, mano? Já, já, pode botar pra fazer mais? Não tem problema. Isso aqui é só pra treino, tá, gente? Então ele não vai fazer com qualidade, tá? Enquanto não comprar, é... Coisa certa, tá? A... A Blayprint. Queria achar um comerciante. Comerciante. Oh, comerciante. Achei. Agora vai. Puta, ele não tem dinheiro? Comprar comida então, né, velho? Fazer o quê? Eu quero estar sem dinheiro. Ah, porque eu já tinha vendido pra ele aqui na base. Então tá, é como se fosse uma troca. Por dinheiro, tá ligado? Beleza? Ah, agora vem cá, pega mais, Wagner. Vamos aproveitar aqui rapidão. Pra você vender esse resto aí dessas porcarias. Graal inferior pode vender tudo. O resto a gente vai guardando, tá? Arma já foi. Beleza, beleza. É, cadê? Quem que foi mesmo? Lilian, já fala aqui com ele rapidão. Não, Lilian não. Lorde Caio. Aê, mano. Agora deu certo. Recuperamos um pouco de dinheiro. Tá, ótimo. O dinheiro não, de comida. Wagner, vem cá. O que dá pra você colocar aqui? O food club entra aqui, gente? Acho que não, né? Ah, entra pra animal? Então vamos encher aqui pra animal. Cinco, tá bom? Essa guarda aqui que também já tá diminuindo, né? Os caras comem muito, mano. Não, tem bastante, né? Tem bastante. Dá pra aguentar bastante, beleza. Duzentos e trinta mil. Fiona já chegou lá, né? Tá quase chegando. Não, chegou. Oxe, chegou não. O que você tá fazendo a parada, Fiona? Meu Deus, eu mandei vocês ir direto pra lá, ó. Deixa eu ir com eles, vai. Não, gente. Esse lugar aqui é lindo, mano. Eu acho muito bonito esse lugar. Caramba, velho. Aqui tem bastante bicudo, né? Tem que aproveitar essa noite pra passar pelos robôs lá dentro, cara. Que eles não vão me enxergar. Eu acho que é aqui, ó. Laboratório de antigo. Se não for aqui, é aqui, ó. Eu tenho plena certeza que... Ah, é aqui mesmo. Chegamos. É aqui. Sobe lá. Vai, vai. Aproveita que tá noite. A gente consegue passar pelos robôs. Não viro, não viro, não viro, não viro. Boa. Então, peraí. Nero. Eu tinha olhado praticamente tudo aqui já, eu não lembro. Ou eu não vim, não sei. Sai daí, Fiona. Motor, vamos deixar um desse aqui pra não atrapalhar muito. O nariz, para de coçar. Esse aqui é mais leve, melhor. É claro que aquele ali o Nero não vai conseguir abrir, né, gente? É claro. Esse aqui, ó. Ah, não? Dá? Acho que eu já saqueei. Acho que eu já saqueei. Olha, já saquei aqui. Ah, mano. Saquei aqui já, velho. Como assim? Nem eu lembrava, cara. Nossa, tô impressionado que eu já vim aqui e peguei os itens. Sério. Impressionado. Porque eu lembro que eu deixei um lugar pra trás com muita coisa. Laboratório vazio. Ruína de laboratório. Biblioteca perdida. Aqui eu já passei por tudo. Coméia acidental. Laboratório antigo ali, eu não... Quer saber? Vamos lá pegar o malucão? Vamos lá? Na ilha perdida? Vamos descer então aqui, ó. Pra palhaceiro. Vamos lá. O sarve inferior vai virar um ninja, hein, mano? Se preparem, galerinha. Vou colocar ele pra treinar já aqui, ó. Já começa a treinar seu roubo aí, já que você não tá fazendo nada? Vocês estão com o item ainda de ataque, né? Cadê? Tá bastante. Lord Caio. Gato. É, o gato tá acabando. Gato. Então vamos fazer um trade lá, que ele tem bastante. A gente deixa que tá no baú guardado, tá? Ah, é. Não posso deixar esse aqui nele, porque ele tá com fabricação. Faz o seguinte. É mais importante você ficar com quatro aí do que o curry. Tá na base mesmo? Você fabricou o que eu pedi, né? Já vendi. O Santiago. Nossa, ele tá fazendo. Caramba, velho. Beleza, beleza. Ah, é. Gente, olha isso aqui. Não. Vou mostrar pra vocês isso aqui. Ó. Isso aqui deve ser da... Da atualização... É... Do mod. 50 horas pra fazer. Dois dias direto. Cara, é muito demorado. Tipo, os outros é uma hora, três horas. Falei, como assim? Opa, 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 opa. Puta, Nero. Por que que você parou? Ó, não. Aí eu fico bravo. Olha isso. O cara tá parado. Levando o hit. Ah, Nerão. Para, vai, parceiro. Para. Para, 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 mano. Não, e onde que as bonecas estavam indo? Que tá... Então vai, vai correndo, vai. Vai correndo. Vamos correndo. Não sei, mano. Esse, esse... Eu não sei se tá bugado ou quente. Eu tô mandando ir num lugar, não vai. Já era pra ele estar lá, gente. O tempo que eu tava lá mostrando pra vocês as coisas na base. Já era pra ele estar na metade do caminho, cara. Opa, op, op, op. Tivesse a noite, hein, Fiona? Não, peraí, peraí. Acho que eu consigo, hein, mano. Vamos fazer um esquema aqui. Para aqui, pera. Peraí, peraí, peraí. Peraí. Aí, Fiona, agora corre, Fiona. Agora corre. Fiona, corre. Quatro ovos, tá bom. Vai pra lá, vai pra lá. Vai, vai, Fiona. Não, não, peraí. Eu tô fazendo loucura. Põe na bolsa. Ela não vai conseguir correr. Vai embora. Vai, Fiona. Vai, Fiona, não. Corre, Fiona. Corre muito. Não para, não para. Isso. Voa, garota. Voa. Ô, e ele segue até o... Parou, velho. Parou, boa. Mano, ele segue até o último, gente. Eu consegui roubar com a toroba. A chuvante que fica ali... Olha, não marcou. Chegamos aqui. Aqui acho que eu tô... Tranquilo, né? Aqui eu posso entrar tranquilo. Posso. Tá, união das cidades. Eu não sei, mas parece que alguém... Opa. Cadê o mercadão aí de vocês? Tem um bar ali. Vamos entrar aqui, vai. E aí, mano? Ui, foi difícil, hein, gente. Mas conseguimos. Já vende aí pra nós. Beleza. Eu precisava de comida, né? Ah, vocês vêm de arma? O que vocês vêm de arma aí? Nada de interessante. Ô, ô, ô. Não é aí. Vamos no bar. Zil? O que é esse cara, velho? Tá, vamos pegar ele, vai. Ai, meu Deus. Mais um novato pro grupo. Pessoal, sorteio o monstro. Vamos ver. Agora já tá tudo ligado aqui. Tá rapidão, tá? Número 10. Quem que é 10? Jiraya? Jiraya. Ji. Jiraya. Beleza. Novo membro aí. Ah, gostei desse aqui. Caberinho de lado. Só que ele é um lixo, né? Ah, mano. Jiraya. Sou filha da mãe. Me enganou. Vagabundo. Vagabundo, cara. Quem que é esse cara cabelo do que branco? Peace? Não, valeu. Deixa eu falar com o dono do bar aqui. Ai, ai, gente. É foda, né? Velho Grey. Não conheço. Jair, garo louco. Não conheço. O assassino dos cânions tenho. Líderes canibais. Também não tenho. Olha quanta gente. Grande Bull. Também não tenho. Caramba, mano. Quantos caras tem nessa merda? Squinch. Scent. Spade. Marisa. Fade. Guglo. Eu não aguento mais esses caras lixo, velho. Juro pra vocês, gente. Eu quero um cara bom. Vou pegar um cara bom. Sing. Tem um robô aqui, ó. Ceras. Dolba. Mortês. Gatner. Interessante, hein? Falaram pra mim que aqui na União da Cidade fica um maluco monstro? Artes Marciais. Formiga. Squint. É, Jirai. Eu quero ver como que eu vou te levar pra casa, mano. Eu só quero ver. Hein, Jiraião? Peraí. Aqui é? Seguinte. Eu vou ter que deixar o Jirai aqui. E vou com a Fiona. E o outro pra lá. Né? E assim, a gente vai ter que ir correndo. Tá ligado? Vamos voando pra lá. Vamos pegar esse cantinho aqui, ó. Opa. Esse cantinho aqui, ó. Bonefields. Não, bem aqui, ó. Vamos lá. E aí, Jiraião? Tá de piada que você me enganou. Eu pensei que você era bonzinho, cara. Eu vou ter que te treinar do zero. Como que eu vou te levar pra minha casa? Deixa eu ver sua habilidade de... Ai, mano. É o seguinte. Eu sou assim, ó. Eu mando o cara pra base. Tipo, como tá. E se ele chegar lá, beleza. Apesar que eu possa buscar ele, né? Como eu tenho dinheiro, eu posso manter ele aqui comendo. Não sei. Olha isso. Olha isso! Que horrível. E o escravo aqui? Oh, 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 oh. Opa, opa, opa. Estamos de volta. Peraí, peraí, peraí. Você não vai levar nosso papá. E é claro, dessa vez eu vou pegar com... O Wagner Road. Não vou fazer cagada dessa vez. Bipão, entra aqui, Bipão. De novo, tá no primeiro andar. Saco! Bipão não tem, né? Então, beleza. Cadê o... A porta está aberta. Tá, está aberta. Oh! Foi embora? Tchau, trouxa. Falou! Deu certo, hein, gente. Isso aqui é minha, hein? Pelo menos eles não ficam inimigos da nação. E aí eu quero fazer uma amizade boa com eles. Peraí, 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 peraí. Descobriu o quê? Base dos caça-homens. Olha! O Nero tá correndo pra caramba, velho. Caramba, Nero. Você tá monstro, hein? Isso aqui tá abandonado, gente? Deixa eu ver. Peraí, peraí, peraí. São os lixos. Eu posso até tentar libertar depois, tá ligado? Será que eu vou conseguir raptar? Oh, oh, oh! Tava carregando, olha o tanto de gente. Puta, isso é legal vir aqui fazer um massacre, hein, mano? Legal. Pessoal, eu vou começar a atacar, mano. Não tem como se a juntar o pessoal lá da nossa casa fazer viagens com todo mundo pra atacar. Vai ficar legal, hein? Vamos, Fiona, vamos, Fiona. Onde o Nero já tá? Fiona, por que você parou? Nossa, Fiona, puta que pariu. Então, vamos clicar aqui onde você quer. Podia achar algo interessante aqui, né? Mas não tem nada. É nadando agora, meu amor. Gente, essa Fiona tá de piada comigo, cara. Ela não quer. Eu clico e ela não vai, ó. Tá chata, mano. Tá chata. Vou fazer o seguinte, daqui eu já consigo clicar lá, tá ligado? Vamos tentar ver se a Fiona vai. Ela vai! Graças a Deus! E sem esgueirar, vamos nadando agora. Tá, vamos dar um save aqui de backup. Beleza, gente. Beleza, tá tudo sob controle agora. Acho que já posso entregar comida, né? Eu acho. Não, e o food cub dali que eu coloquei aqui, ó. Foi tipo, mano, esgotado. Eu tenho certeza que essas merda aqui dos caras comeu. Como que meus dois animais iam ter comido tudo? Tô ligeiro, viu? Ó, mataram um lobo aqui. Nem vou pegar nada. Vamos lá, só pra gente encerrar o vídeo com chave de ouro, pessoal. Só pra gente ver. Chega lá, eu já volto, tá? Aguenta aí. Ó, tem um pessoal aqui, ó. É o quê? O que é isso aqui? Tá, é os peixinhos lá. Pô, eles entraram aqui. Será que é melhor esperar ficar a noite? Vamos esperar ficar a noite, já que tá quase a noite? Se a Fiona tiver nadando lá... Ah, não, Fiona. Até a Fiona chegar amanhã. Dez da noite. Deixa eu entrar só pra ver, já que eu salvei. Tem bastante ovo aqui. Mas não tô vendo nada, não. Ahn... Tem uma cama aqui. Tem bastante ovo, gente. Ai, meu Deus. Puta, esse aqui. Ah, ele é fraco. Tá, só que é o seguinte. Por que que ele não tá aparecendo pra mim como... Como fala? Recompensa. Ah, não acredito. Deixa eu ver. E agora, hein? Tem que ser com a Fiona aqui, cara. Até a Fiona vim já é de manhã. Pô, buga não. Isso aqui é o quê? Pira de sucata. Será que eles ficam assim? Tipo, não sai disso? O pessoal falou que ele vale 60 mil, mas, mano, não tá aparecendo aqui a grana, cara. Não, Fiona, você entrou... Ah, mano, não, Fiona. Não faz isso, não, velho. Ela entrou normal. Tá de piada com a minha cara, isso sim. Por favor. Ó, esgueirasse, tá? Faz isso de novo não, velho. Que saco. Pera aí, pera aí. Cadê o líder? Cadê o líder? O líder sumiu. Olha. Que isso aqui? Ó, derrubei. Eu consigo pegar, será? Pera, pausei, pausei. Eita, mano. Que delícia de item. Que isso? Cabeça? 60 mil. É a cabeça dele. É isso que vale. Puta que pariu. Estourei no norte. Sai da... Que legal. Ô, cofre? Gente, o que é isso? Cruz do paladino. Mano. Galera, o que é isso? Que top. Estourei na... Na China, velho. Peixe. O que é isso? Artefato de pe... Núcleo IA? Cara, isso aqui... Galerinha, pra quem não sabe onde tinha núcleo IA, tá aí pra vocês, velho. Meu Deus do céu. Sai daí, Fiona. Tem mais o quê? Sabre do deserto, tá? Mano, estouramos no norte, cara. Vamos comer peixe até. Ó, então vou salvar de por aqui, gente. Ficou gigante a gameplay, ó. Cabeça dele vale 60 mil, pra quem não sabia. Pegamos o cutelo de combate dele, que é modelo Meitou. 37 mil, monstro. E pegamos essa cruz do paladino, modelo 2. Tem penalidade interior, lógico. Ah, tá. Mas dano contra robô, mano. Mais 50%. Cara, top. Top. Artefato de pesquisa. Único. Isso aqui é usado pra fazer pesquisa, pra quem não sabe, tá? Primeiro do jogo que eu achei até agora. Primeiro, hein, galerinha. Vamos sair daqui, então. Vamos sair daqui. Corre. Corre. Peraí, peraí, peraí. Aqui tem alguma coisa pra mexer? Deixa eu ver. Peraí, peraí, peraí. Rapidão, rapidão. Ah, deve... Obra-prima. Tô dando sorte, hein, mano. Caramba. Ó, os caras querem me prender, ó. Olha lá, por que que tá parecendo que eu tô preso, gente? Oxi. Peraí, peraí, peraí. Fiona, dá um tui nele. Não entendi, gente. Bugou, né? Bugou. Tudo bem. Bugou. Foi um bug ali. Ó. Uma... Um braço, obra-prima. Insanamente forte. Destreza. Puta que pariu. E ó, ele dá dano pra quem... Nossa, aqui pra... Pra... Como fala? Pra quem usa artes marciais, ó. Ele dá mais 4 de dano de bônus, gente. Olha, uma clava que monstra. Meu Deus do céu. Pessoal, seguinte. Então esse é o vídeo por aqui que tá bem grande mesmo. Agora é sério, tá? Vocês viram aí o que eu consegui pegar aqui, né? Vou continuar aqui saqueando, tá? Deixe o like, compartilhe pra ajudar, se inscreve no canal, se torne apoiador e até a próxima. Valeu e fui! Tchau. 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 Tchau.